Falar de alguns investimentos que estamos realizando no Amigão, está em andamento a reforma do Amigão, que vai possibilitar o aumento da capacidade de público, aquelas rampas de acesso que estão sendo instaladas, que faz o acesso da arquibancada com o campo, ela servirá justamente para isso, para que haja um aumento na capacidade de público, porque aquilo traz mais segurança. No momento em que há algum sinistro, algum problema, as pessoas vão ter como correr para o campo, vai ter um escape, e é por isso que essas rampas existem. Amanhã, provavelmente amanhã, o Corpo de Bombeiros estará fazendo uma nova vistoria, a gente espera que haja um aumento, porque houve o acréscimo de novas rampas, e ainda vai ter mais, ainda não concluiu essa obra, e essa obra faz parte de uma reforma que está acontecendo no Amigão, reforma estrutural, porque a gente sabe que é um estádio antigo e precisa de todo esse cuidado com a estrutura. São mais de 10 milhões investidos. A gente vai ter pintura, grade de proteção, banheiros, recuperação estrutural, iluminação em terra, enfim, toda a infraestrutura do Estado está sendo cuidada. Citar também algo que é muito importante, que é a iluminação do Amigão. Semana que vem será a licitação da nova iluminação, iluminação em LED, que é um investimento de mais de 2 milhões de reais, e a gente vai ter aí a definição da empresa que vai ser a vencedora dessa licitação para que faça essa ação. É uma obra que... Ô, Lucas. Oi? Ele não está comemorando, mas por dentro ele deve estar muito feliz. Rostan, que ele é narrador, e com as luzes novas do Amigão, vai ajudar a galera muito lá em cima, viu, meu amigo? Parabéns e obrigado, porque é uma dificuldade que a imprensa tem, né? A gente que trabalha tanto no Amigão como no Amigão, a gente tem uma dificuldade tremenda. É tanto, ministro governador, que quando a imprensa vem de fora, sente, né? O que o Amigão realmente tem uma iluminação diferente. Então, para quem é narrador principalmente, que fica lá em cima, é um... Pois é, e vai ter toda uma tecnologia, sabe, computadorizada. A proposta é que, por exemplo, domingo é jogo do 13, aí a gente consegue, através desse sistema, colocar o estádio em preto e branco, nas cores do clube, sabe? Vai ter jogo do Campinense, vota vermelho, enfim, fazer todo esse arranjo, né? Então, isso é uma notícia muito boa, né? Que a gente... Que eu, inclusive, né? Essa informação... Eu vou até passar para vocês, João, depois o... Certo. O... A licitação, a publicação da licitação, né? Que vai estar lá marcada para a linha 19, que é a semana que vem. E foi o secretário de Esporte que me passou. Queria citar também a obra da Estação Cidadania, que é aí ao lado do Amigão, que está sendo feita, e compartilhar com vocês uma proposta que está em andamento, para que a gente... Existe um lado do Amigão, que é o lado que dá para a rua Saturnino de Brito, aí, que tem uns campos de racha, né? E é o lado que ainda não existe nada, assim... É o lado que não existe nenhuma infraestrutura, digamos assim, nem encalçamento, nem nada. Acho que vocês sabem, logo quem vem do Catoleto já chega, já se depara com esse lado. E a gente está elaborando um projeto para urbanizar essa área, mantendo os campos de futebol amador, porque a gente entende que Campina tem essa tradição, e hoje, cada vez mais, os campos de futebol amador estão sumindo da cidade, pela ocupação urbana, pela exploração imobiliária. Isso é um movimento natural. E a gente pretende preservar e, pelo contrário, requalificar essa área. Então, compartilhar isso com vocês também é algo que está em andamento, esse desenho desse projeto. Então, de maneira geral, compartilhar essas informações, mais uma vez dizer que a gente está à disposição, sabe? Sempre temos feito esse diálogo, esse diálogo com o governo representado, sempre represento isso, esse diálogo, essa abertura. E, enquanto estiver aqui, saibam que estarei à disposição para ter esse diálogo, para facilitar essas questões que a gente sabe que acontecem. Esse é o nosso papel. ou não, é, quem é o nosso papel. tchau.